Olá, 44 esportistas vão ser contemplados pelo Bolsa Atleta Pódio, programa que vai dar auxílio financeiro para que o Brasil aumente o número de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A lista vai ser divulgada daqui a pouco em uma cerimônia no Palácio do Planalto. E a repórter Daniela Almeida tem outras informações. Daniela. Malu, alguns desses atletas Paralímpicos que vão ser beneficiados com a Bolsa Atleta Pódio já chegaram aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Alguns até medalhistas dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012. Bom, quem vai participar dessa cerimônia também vai ser a presidenta Dilma Rousseff, o ministro do esporte Aldo Rebelo e também representante do Comitê Paralímpico Brasileiro. No evento também vão ser homenageados os atletas que disputaram medalhas em Lyon, na França, no Mundial de Atletismo Paralímpico. As competições ocorreram agora há pouco, em julho, e também esses atletas conquistaram 40 medalhas, sendo 16 de ouro. Com esse resultado, o Brasil ficou na terceira posição, atrás apenas da Rússia e dos Estados Unidos. O governo federal pretende, em 2016, que o Brasil conquiste até a quinta posição nos Jogos Paralímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma das metas do Plano Medalhas, que também vai ser comentado nesta cerimônia que começa em instantes. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Esporte, que é o www.esporte.gov.br. Malu. Obrigada, Daniela. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o anúncio dos atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta Pódio. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música